Música Agora a gente vai mostrar pra vocês isso que a gente tava falando é relacionado a cores e escolhas de tons de como que a gente pode ir fazendo essas coisas. Agora a gente vai mostrar pra vocês uma sequência que a gente costuma fazer das poses no puff. Pra isso eu vou pedir, segura um pouquinho Dani, vou pedir ajuda pra nossa assistente aqui, ó. Essa aqui é a Olivia, ela vai ajudar a gente hoje. A Josi já conhecia, né? A filha do Chuck, ó gente, pra vocês entenderem porquê. A cara da mãe da Bel, né? E o pai é Chuck. Chuck. Então, assim, a primeira pose que a gente faz no puff é a pose de bundinha, que é essa que vocês estão vendo aí. Que é onde o bebê fica de bruxos com a bundinha pra cima. Por isso que a gente chama de pose de bundinha. A gente, às vezes, dá nomes pra algumas poses. Pode ser que seja um nome que você nunca ouviu, ou que não é o mesmo que você ouviu já na sua vida. Mas não tem problema, tá, gente? A gente coloca nome pra facilitar, porque quando eu tô trabalhando com a Dani, às vezes eu falo, vamos fazer pose de bracinho, ela já sabe que pose é. Ou, ah, vamos pra de bundinha, vamos pro muso. Aí a gente sabe como lidar com isso. Aí vocês podem também criar nome pras poses de vocês. Não importa se eles existem. Então, eu virei a cabeça dela pra ficar mais fácil, tá? Então, assim, quando eu vou colocar o bebê de bundinha, eu pego o bebê no meu colo, viro de bruxos, assim, no meu colo, cruzo a perninha, e o bebê tá praticamente pronto pra ir pra pose. Aí eu só vou abaixar... Você puxa o puff um pouquinho pra cá? A gente pode puxar um pouquinho o puff? Que daí eu coloco ali em cima só pra ficar mais fácil. Aqui, ó. Aí eu sempre fico, assim, ajoelhada aqui, então, aí o bebezinho, ele vai praticamente pronto aqui pra pose. O que vai ficar faltando eu fazer? Arrumar o detalhe. E, gente, o detalhe é o que faz a diferença. Aquela mãozinha esticadinha, bonitinha aqui, faz toda a diferença na foto. Fiquei linda assim, né? E outra coisa, é o que mais a gente leva tempo pra fazer. Porque colocar o bebê na pose é a coisa mais fácil. O mais difícil mesmo é ajustar o detalhe. Quem trabalha com isso sabe exatamente como é. Então, nessa hora que eu vou ajustar o detalhe, a Dani fica aqui, sempre batendo na bundinha, fazendo alguma coisinha assim, ou segurando, até mesmo pra limitar o bebê de sair da posição, né? Então, ela segura, e aí nessa hora eu só trago a mãozinha aqui, embaixo do queixinho do bebê, do jeito que vocês estão vendo na imagem. A Olivia, ela não ajuda muito, porque ela é uma bebê que não é muito flexível. Mas dá pra gente ter uma ideia. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti